Música Parece meio abatido ali o Kuka Nacho, limpou, levou pro meio, abatido de fora na trave Ele participa do jogo sem querer participar Martinelli, pegou dali, espalma o Everson Fluminense ia aproveitando e o Everson ali pra mostrar sua boa fase Fred preparado, um grande cobrador E um grande goleiro Veja que o Everson dá aquela provocada ali no Fred Vai o Fred pra cobrança, 24 minutos Correu o Fred pra batida, bateu Gol Do Fluminense Fred chega ao 16º gol na temporada Nem precisou colocar a bola no canto Olha a categoria do Fred pra bater de chapa É nossa esperança E você pode ser um agente dessa mudança A novidade é que agora você pode doar através do Pix Fluminense tem uma boa chance com o Luka Que é bom cobrador de faltas Uma falta meio esquinada ali Ele vai bater, bate direto A bola cai nas mãos do Everson Barreira fica na meia lua Lá vai o Hulk na cobrança de pé canhoto Passou pela barreira, passou também pelo gol Belíssima cobrança do Hulk Parece ter tido um leve desvio no caminho Vamos ver mais uma vez Bola toca ali no Martinelli Com o Nátio Tenta enganar a marcação Arana Tentou bater cruzado A sobra Savarino bateu de fora da área A bola foi nas mãos Do goleiro Marcos Felipe Foi no meio do gol Nathan Silva também O próprio Nátio vai cobrar De pé canhoto Levantou Deu uma cavadinha na bola O desvio Hulk acerta a trave Vamos ver mais uma vez Marcos Felipe vai ficar no meio do caminho Nathan Silva tocou nela Nátio Fernandes pede mais uma vez Distribui o jogo Toca a bola com o Júnior Alonso Vai bater Dali De fora da área no meio do gol Eu queria ver ele com mais tempo Com liberdade Mais liberdade na frente Nátio vai bater o escanteio Tocou pra trás Pro Alan Gosta de bater Dali E emendou de novo o Marcos Felipe Uma revisão Mas foi na cabeça dele O lance anterior O chute do ar Tocou na frente Entregou com o Nonato Botou a bola lá na direita Com o Luca Jogou no meio Aí o Nonato Entrou na área Gabriel Teixeira Na finalização Pra fora Pra fora Tudo começou com uma ótima jogada Do André no meio O Nonato participou O Luca também Olha o Nonato tocando a bola Pro Gabriel Teixeira Alan mais uma vez Luminense inteiro Agora atrás da linha da bola Nathan Silva Sasha Tentou bater Gol É de Sasha Recebeu Girou Meteu Lá no cantinho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri